Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na Armani chegando, vou trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui. E hoje eu resolvi trazer uma dica muito bacana aí, que é pro meu parceiro Ribeiro. Lá no canal dele vai estar aí na descrição do vídeo e no card fixado também, tá? É uma dica de como você fazer a clipada utilizando o OBS. Pra você que faz live ou não, você vai conseguir fazer isso aí sem você precisar de muita coisa. Se você já tem o OBS instalado, vai ser mais fácil ainda, beleza? Se você já entende um pouco. Vamos lá, muita gente não sabe que dá pra você fazer a clipada de 10 segundos, 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos, né? Utilizando apenas uma tecla do seu teclado ou até mesmo um clique do seu mouse pra você fazer essa clipada. E é isso que eu vou estar ensinando pra vocês. Essa clipada serve tanto pra GTA como pra Free Fire. Curtiu a dica? Já deixa aquele likezão. Se inscreve aí pra você não perder próximas dicas aqui, beleza? Já tá dando essa força. E bora pro vídeo. Primeira coisa, mano, eu vou estar abrindo aqui meu OBS. Tô em live agora, tô gravando isso aqui em live. Lembrando que eu faço live no canal secundário. O link também vai estar aí na descrição e no cardzinho também, tá? Na tela aqui do OBS, galera, vocês estão vendo isso aqui do lado? Isso aqui é o chat, né? Porque eu tô fazendo live agora. Então ele já aparece aqui do lado. OBS aberto pra você fazer a clipada. Você está vendo isso aqui, ó? Buffer de repetição. O meu tá ativado. Isso aqui é o que vai fazer a clipada. Pra eu ativar isso aqui, eu vou em configurações, tá? O seu OBS, quando você terminar de instalar ele, ele vai vir dessa forma aqui. Deixa eu colocar, aplicar a ponta pra vocês. O OBS, ele vai vir aqui na transmissão, na saída. Vai estar provavelmente aqui simples, certo? O meu tá em... Tá em avançado. Se você estiver no avançado, já vai aparecer essa opção aqui. O buffer de repetição. E aqui, basta só ativar isso aqui e colocar o tempo que você quer que seja feita a clipada, né? No caso aqui, eu coloquei 120 segundos, que dá 2 minutos. Então, o que passar 2 minutos pra trás, na hora que eu apertar uma tecla aqui ou clicar ali no botão de iniciar buffer, ele vai salvar esses 2 minutos pra trás, tá? O que estiver sendo capturado na minha tela aqui do OBS, certo? Se eu estiver no modo simples, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no modo simples. Então, no modo simples, você vai abrir aqui, né? É vídeo, é saída. Você vai estar assim, no simples. No simples, é mais fácil ainda de ativar. Basta vir aqui, ó. Clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Ativar buffer de repetição. Aí vai abrir esse campo. Você pode pôr o tamanho máximo do replay, 19 segundos, 20 segundos, 60 segundos, quanto você quiser. Vamos pôr aqui 60 segundos. E o tamanho da memória, caso você queira que esse vídeo 60 segundos não passe de 512 MB ou 1 GB. Você vai poder mexer aqui no tamanho que você quer que esse vídeo seja o cup da memória, beleza? Mas, normalmente, é só colocar os 60 segundos que já tá de bom tamanho e você já vai capturar o buffer, que já é o replay. Agora, pra eu ativar só numa tecla, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em teclas de atalho. Depois que você ativou o buffer aqui, né? Dá um OK. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Esse botão aqui de iniciar buffer de repetição. Você clicando em iniciar buffer de repetição. O meu não vai dar porque ele já tá fazendo aqui na outra tela. Vamos voltar aqui pra outra tela. O buffer de repetição tá aqui. Deixa eu fechar essa outra aqui. Pronto. Aí, quando eu clicar aqui em iniciar buffer, pronto. Ele começou a capturar a partir de agora. Pra eu salvar manualmente, basta eu vir aqui e clicar nessa setinha aqui. Lembrando um detalhe, galera. Eu tô usando a última versão do OBS, que é 28.01, tá? Se for a versão antiga, ela não vai aparecer esse botãozinho aqui. Só vai ter o iniciar buffer. Pra você salvar, vai ter um botãozinho escrito salvar. Salvar buffer ou salvar replay. Agora, eu vou colocar o atalho na tecla. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em configurações, tá? Aí, eu vou vir aqui em teclas de atalho. E aqui embaixo, você vai rolar e vai ter uma opção assim, ó. Buffer de repetição. Salvar replay. Você vai colocar a tecla que você quer. Beleza? E aí, quando você apertar essa tecla, no meu caso, eu uso a F12, ele já salva o buffer, tá? E outra coisa. Onde que vai cair isso aqui? Onde vai cair? Vamos aqui em saída. Você vai vir aqui em gravação, tá? O buffer de repetição vai cair dentro dessa pasta de gravação, tá? Então, tudo isso, quando você salvar ali, vai cair dentro dessa pasta de gravação. Se tiver no modo avançado. Se tiver no modo simples, vamos entrar aqui no OBS de novo. Vou executar outra instância. Pra mostrar o modo simples. Como que vai ser no modo simples, né? Eu vou vir aqui, ó. Configurações. Saída simples. No modo simples, tá aqui. O buffer vai cair aqui dentro, dentro dessa pasta, tá? Na pasta que você coloca aqui, caminho da gravação. Ele vai cair ali dentro, tá? Então, vamos fechar aqui e vamos fazer agora um buffer de repetição. Vamos fazer um bufferzinho aqui. Por exemplo, eu tô mostrando aqui uma coisa aqui no Free Fire. Vamos pôr aqui. Deixa eu pôr aqui o Free Fire aqui em tela cheia. Cadê? Onde é que tá aqui? Onde que eu coloco tela cheia? Ela cheia aqui do meu... Aquilo do meu espelhador, tá? Então, vamos supor que eu tô aqui fazendo um negócio. Vi uma coisa aqui legal. Gostei de algo aqui. E quero clipar isso aqui. Agora eu só vou apertar aquela minha tecla de atalho. Aqui no caso a minha é F12. Apertei F12. Não aparece nenhuma notificação. Já tá salvo lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Vou lá. Vou lá naquela minha pasta. No caso, aqui a minha. Desse daqui do buffer. Tá salvando aqui. Configurações, saída, gravação. Tá salvando dentro dessa pasta aqui. Vídeos. Tá? Então, quando eu entrar aqui no meu menu aqui. Eu vou aqui em vídeos. E a pasta que tá salvando. A Marcelo Tech Vídeos. Tá aqui. O meu replay que eu salvei agora foi esse aqui. Vamos ver aqui. Ele... A partir de agora. Ó. Pra eu salvar manualmente, basta eu vir aqui e clicar no... Já salvei. Tá? Como eu tinha ativado ele antes de dois minutos, só salvou um minuto e cinquenta e três. Não salvou os dois minutos, porque eu já tinha salvo uma vez, entendeu? Então, se eu salvar de novo agora, ele vai salvar a partir daquele outro ponto que eu salvei dois minutos pra trás. Certo? Então, é assim, galera. Simples, fácil. Tá? Comenta aí se você já sabia. Se você não sabia. Já deixa aquele like pro fortalecer. Se inscreve no canal Pra Mais Dica. Se tem dúvida sobre o BS, só perguntar aqui nos comentários que eu vou estar gravando mais vídeos aqui de acordo com a dúvida de vocês. Beleza? Então, é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. Fui.